Fala galera, bom? Tô passando pra contar que tá rolando sorteio de uma Toyota Hilux toda transformada Estamos fazendo com a Strike Brasil e é tudo legalizado pelo Ministério da Fazenda As regras estão nos comentários Fala galera, e aí? Como vocês estão? Pessoal, vou fazer um vlog aqui de última hora pra vocês, sem equipamento, sem nada Direto com o celular na mão Porque eu tô fazendo um frete aqui pra Serviçal, que é a empresa do meu pai E hoje eu tô usando uma L200 Triton Outdoor Que é uma caminhonete da empresa Motor 3.2 Essa caminhonete, ela é 2017, a gente pegou ela com 19 mil quilômetros E agora ela tá beirando os 73 mil quilômetros E por que eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês? Porque eu tô levando bastante carga, ó Tô levando tanto carga na carroceria Quanto um pouquinho mais de carga pra numa carretinha ali atrás Pra não pesar tanto pra caminhonete E essa caminhonete aqui, pessoal Ela é como se fosse a Savannah, sabe? A frente veio em 2007 Mas já passou 10 anos do carro E como essa aqui é uma versão mais básica Eles manteram a mesma frente Então apesar de ser um carro já mais moderno Que tem algumas atualizações em relação às outras L200 Triton Ela ainda tem a frente da antiga E eu tenho que andar aqui na estrada 80 por hora, por exemplo Bem com calma Porque a carretinha, ela tá puxando muito, ó Então tem umas pontes aqui Na hora de fazer curva A gente tem que fazer bem com calma O simples fato de eu virar o volante assim, ó A gente já sente ela bambear toda Então tô andando aqui na tranquilidade Atrás desse caminhão Já faz umas duas horas E chegando lá na chácara É a chácara que a gente Geralmente leva As comidas pros bichinhos Nos vídeos aí de avaliação Quando eu coloco peso nas caminhonetes E aí hoje foi uma necessidade O pai pediu pra eu ir E aí tô indo Não tem nada melhor do que pegar uma estrada, né? Cheguei aqui Vou mostrar um pouco da caminhonete pra vocês E a Outdoor, pessoal É uma versão de trabalho Um pouco melhor do que as básicas As GLS e GLX Só que tinha uma diferença Como essa aqui ela é manual Ela tem a frente antiga Já a automática do mesmo ano Tem a frente da Dakar Que é aquele farol diferente Com máscara negra Só que ela vem bem equipadinha Por exemplo Esse front bumper aqui da frente Escrito Mitsubishi Ele é um front bumper original Esse peito de aço aqui embaixo Também é original Ele vem com os alargadores de para-lama Rodas de liga leve Ó, essa caminhonete aqui Tá usando o 26570 Aro 16 O Michelin LTX Force Pessoal, esse é um dos melhores pneus que tem Ele é um pneu misto Dura pra caramba Muito macio E lá na empresa Todas as caminhonetes usam esse pneu A suspensão tá erguida Vocês podem ver Principalmente porque ela tá com peso Que ela tá Ela tá bem inclinada, né? Mas ela tá erguida um pouco aqui na frente Tá erguida um pouco lá atrás também Com calço Porque esse carro fica no Pantanal Então Ele precisa Ter um pouquinho aí De preparação Pra não ter Dor de cabeça lá Uma coisa que eu descobri depois Pessoal E é uma curiosidade Esse carro aqui Ele não tem farol de milha E aí O que que eu descobri Que provavelmente Essa caminhonete é uma GLS Que devia ter sobrado na fábrica Um lote de GLS E eles foram lá Colocaram alguns detalhes O front bumper que eu falei E transformaram em outdoor É tipo o que a Chevrolet fez Quando lançou a S10 2.5 Ecotec E tinha umas LS ali 2.4 Eles não sabiam o que fazer Então eles Fizeram uma versão Advantage Mas na verdade Era o mesmo carro Então provavelmente Essa caminhonete aqui Era uma caminhonete Que teria que ser GLS Só que eles Fizeram uma versão outdoor Nesse último ano Porque 2017 Já tinha chego A nova geração Da Triton E essa foi uma das últimas A saírem Eu vou mostrar aqui A traseira Pra vocês Tá ventando muito Tá ventando muito Carga aqui na caçamba Carga aqui na Carretinha Ela tem Santo Antônio Original Tem esse Santo Antôniozinho Pequeno aqui Esse era o fólio Que é bem típico Das Tritons Original também Só foi colocado Barra de LED E eu vou mostrar O interior dela Aqui pra vocês O interior dela Pessoal Apesar de ser Um interior Simples Sem central multimídia Com Ar-condicionado Analógico Ele já vinha Com banco em couro Um couro bom Tá Volante também Encorado Mostrar aqui atrás É um carro de trabalho Então Tem as tranqueiras Aqui ó Pra um carro de trabalho Ela Ela tá bem cuidadinha Câmbio manual De cinco marchas Aqui Seletor de tração Na alavanca Do jeito que a gente gosta E tem uma outra coisa Que eu queria mostrar pra vocês Lembra que em alguns outros vídeos Eu falei pra vocês Que a manutenção da Triton Não é uma manutenção barata Algumas pessoas me chamaram E falaram que não Que as revisões Inclusive são até mais baratas Que algumas outras concorrentes Mas eu não falei Das revisões No período da garantia Ou no período Que você tá levando Nas concessionárias E sim os periféricos Quando você precisa De algo a mais Foi uma coisa que aconteceu Nessa caminhonete Por exemplo Quando a gente comprou ela Com 19 mil quilômetros Ela tava cheia Dessas marquinhas Ó E que que é isso? O proprietário antigo Falou o seguinte Ele ia na fazenda E os passarinhos Ficavam bicando Ficavam bicando Então a caminhonete Inteira É bicada de passarinho Beleza Levamos na concessionária Pra fazer a revisão Na época de 30 mil quilômetros E eu pedi pra eles Falei Pessoal Quero trocar Todas essas canaletas De porta Faz um orçamento Pra mim Quanto custa E a concessionária Cobrou 13 mil reais Pelas canaletas De porta De todas as portas Do carro Vocês tem noção Do que é 13 mil reais Por borracha Por borracha Por borracha de carro E o pior É que eu acho Que nem é culpa Da concessionária A concessionária Ela deve ter Uma tabela Lá da Mitsubishi Que ela é obrigada A seguir Só que esse tipo De coisa Pessoal Faz É o que faz Esse carro Desvalorizar Hoje Você compra Uma L200 Triton Com preço Bem abaixo Da Hilux Por quê? Por esse tipo De coisa Uma manutenção Muito cara Dentro da Autorizada E não é só Canaleta de porta O Amadeu Meu amigo Por exemplo Ele foi comprar Umas borrachinhas Do para-choque Cada borrachinha Na concessionária Custava 140 reais Então Esse tipo De coisa Acaba prejudicando A L200 Ela teve um tempo De fama ruim Por causa Do motor 4256 Das últimas L200 Quadradinha Antes da virada Para o modelo Triton E a Triton Com motor 3.2 Ela não ferve Pessoal Ela não tem Mais esse problema Eu acho Que a única Questão Que faz Ela acabar Desvalorizando Bastante É realmente Essa parte Da manutenção É bom Para quem Compre usada Por exemplo Essa caminhonete A gente pegou Com 19 mil Quilômetros Ela custava 20 25 mil A menos Do que uma Hilux Então Para colocar No trabalho Uma caminhonete Relativamente Nova Que a gente Conhecia O dono Quilometragem Boa Não tem Opção Melhor Você vai Economizar E ela vai Aguentar Igual a Hilux Essa caminhonete Por exemplo Só fica no Pantanal As vezes Que eu dirijo Elas São raríssimas Até por isso Que eu estou Fazendo esse vídeo Aqui para vocês Mostrar Um pouco Do dia a dia Do vlog E também Mostrar a caminhonete E agora Vamos dar uma volta Aqui na estrada De terra Tem um trem Que eu gosto Pessoal É do barulho Desse motor Esse motor Dizel Tem um barulho Bem legal De ouvir Se a gente For comparar Com a Hilux Pessoal A Triton Ela é mais Seca Sabe Ela Parece Pular um pouco Mais Só que Ao mesmo tempo Ela parece Ser mais Nervosa Parece que Ela Ela puxa Mais Sabe Se bem Que essas Hilux Que competem Com ela Seriam Ali Entre 2012 E 2015 É a melhor Geração De Hilux Que já saiu Motor bem Potente É o que o pessoal Mais gosta A gente teve Uma também E ela era Muito boa Talvez Essa sensação Que a Triton Seja mais Praba É porque Essa aqui É manual Então a gente Sente o carro Muito Muito mais Na mão E é isso E é isso aí Pessoal Espero que Vocês tenham Gostado Antes de Chegar Aqui Eu passei Lá no Isaac Que está Preparando A caminhonete Do Oficial Truck Tem bastante Gente Perguntando E Não gravei Um vídeo Mas eu tirei Uma foto Da caminhonete A caminhonete Já está Toda montada E agora Ela já vai Direto Para a pintura Então Fica aí Com as fotos Não se esqueçam De participar Desse sorteio Vou deixar Todas as regras E tudo que vocês Precisam saber Aqui embaixo Nos comentários Curte Compartilha Se inscrevam No nosso canal E até mais